MÚSICA Vamos agora ao exercício do Cadeiros. Eu começo com o Código Azul. 1,80m, 120 metros. Na equipe de Jogos e Jogos e Carasanas, na cidade de São José dos Campos, ele é André Nilsboa! Vamos lá com André! No seu adversário, o Bayern é perdido. No momento 90, 120 metros. Da equipe de Jogos e Jogos. Na cidade de Arugan, ele é Itiú. Viva! Viva! Voz doce! Voz doce! Viva! Voz doce! Quis doce... Espetição para oote. Boa bem! Aplausos 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 O que é isso? Isso! Fica a sua! Boa! Bora! Vai passar! Vai passar! Boa! Vai passar! Vai passar! Boa! Boa! Obrigado. 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 Vamos apresentar o oficial da luta da Estribuição, Vibra Rampo, a melhor de DJ. Viva! Viva!